Estratégia André, tira a cara dele Olha os caras, os caras estão me tirando O filho da puta do meu primo, ele me derrubou 3 vezes no skilift 3 vezes e puxou minha cadeira Depois eu pago pau no Youtube Se mandar esse negócio pro Faustão, será que a gente não consegue? Porque os caras da Globo Não consegue na hora, cara Mas será que tem resolução? Esse cara não quer o que fazer não? Esse lazarento Meu